E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo eu vou falar um top 5 ideias para atualização Kevin Cliffs Update que na boa melhorariam ainda mais essa atualização que ainda está acontecendo. Inclusive, muitas coisas, ou quem sabe, até tudo que eu vou mostrar aqui, tem grandes chances de ser adicionado na atualização e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, olha só, peço apenas o seu like aqui no início do vídeo e que você se inscreva no canal, pois agora o vídeo vai começar. E bom, pessoal, para iniciar, vamos conferir essa ideia aqui na boa. É uma coisa que tem grandes chances de chegar ainda na atualização, porque é uma coisa que tem muito sentido e eu estou falando aqui do sinalizador feito de cobre, galera. O Minecraft aqui, cara, o zumbi aqui não está sendo derrotado na lujaria, agora sim. Olha só, aqui no Minecraft já podemos usar o sinalizador praticamente acima de todos os minérios do jogo, como é o caso dos blocos de ferro, blocos de ouro, esmeralda, diamante e nederita. E como o cobre é um novo minério dessa atualização, tem muito sentido que isso funcione, porém ainda não está funcionando. Mas é uma ideia que na boa tem muito sentido e tem grandes chances de acontecer. E sinceramente eu tenho que falar para vocês que eu ainda não entendo o motivo disso aqui não está funcionando, porque o cobre também é um minério, inclusive um novo minério do Overworld. Ao digitar aqui minérios, a gente encontra as variantes de diamante, esmeralda, ferro, ouro e, claro, o cobre, que é uma novidade dessa atualização. Mas bem, como a atualização ainda está acontecendo, vamos ter a segunda parte da Kevin Cliff's Update, vamos aguardar para ver se isso realmente vai chegar, mas como eu já falei, tem grandes chances e na boa, se não chegar, será uma coisa bem estranha. E pessoal, olha só, vamos conferir agora essa ideia que eu tenho certeza que muitas pessoas vão curtir também, que é o balde da Glow Squid, a lula brilhante dessa atualização. Mas Renan, por que isso aqui tem sentido? Muito simples. Nessa mesma atualização, já foi adicionado o mob Axolot, que chegou com a possibilidade da gente transportar ele através de um balde. E o legal disso é que permite o transporte seguro, para a gente não ficar laçando o mob e passando aqui numa situação, arrastando ele, por exemplo, aqui no meio de Cactus e outros perigos. Ou seja, um balde para Glow Squid é algo que ajudaria muito aqui no transporte da criatura. Inclusive, é importante ressaltar também que o balde já serve para várias criaturas aquáticas, como é aqui o caso do peixe tropical, já temos aqui o balde para transportar esse mob. Inclusive, todos estão até aqui. Ao digitar baldes, a gente confere que já temos várias criaturas aquáticas e a Glow Squid poderia ser uma delas. Então, basicamente, a ideia seria assim. Você poderia encontrar uma lula brilhante numa caverna profunda, num aquífero da nova atualização e você poderia pegar esse mob com o balde para trazer aqui numa situação da superfície para um local que você queira transportar ainda boa. Esse balde é muito legal. Claro, isso aqui é apenas uma textura, mas uma textura muito bem feita. O que ele substituiu aqui foi a água do Minecraft, mas eu acho que isso aqui é uma coisa que poderia chegar facilmente nessa atualização. Aproveita e comenta o que você acha sobre isso. Isso foi uma coisa que muitas pessoas pediram e eu acho que isso aqui tem também muitas chances de acontecer. Agora, isso que vamos conferir é surpreendente e, galera, inclusive eu acho que muitos não sabem, mas a gente pode usar o Pedregulho de Ardósia, que é o novo bloco das profundezas para fazer as ferramentas de pedra, como o caso de pá, picareta, espada. E notem que na receita está o Pedregulho de Ardósia, mas o visual do item criado, mesmo com o Pedregulho de Ardósia, é como se fosse da pedra comum, ou seja, a gente poderia ter o visual da Ardósia. Por exemplo, poderia ser uma espada de pedra, mas com textura escura. Curiosamente, a gente também faz aqui a fornalha usando o novo Pedregulho de Ardósia, mas a fornalha é a mesma, não muda a textura. Isso acontece também com o suporte de poções e as demais ferramentas. Então, olha só, vou fazer aqui, deixa eu fazer aqui, só para comprovar, e notem que, mesmo construindo usando Ardósia, o visual é o da pedra comum. Então, o que o Minecraft poderia e deveria adicionar é simplesmente uma textura mais escura, uma textura nova para os itens feitos aqui com a Ardósia do game, já que esse bloco é mais escuro, então tem sentido que os itens criados a partir dele tenham, digamos que, um visual, uma identidade da origem desse bloco. Inclusive, para quem não sabe que era possível de fazer tudo isso aqui por meio da Ardósia, eu recomendo que confiram esse vídeo de 50 coisas sobre essa atualização. O link está aqui na descrição. Inclusive, só para complementar a informação, olha só o que eu encontrei aqui. Como a gente sabe, a comunidade do Minecraft é muito criativa. E aqui eu encontrei essa postagem que mostra uma fornalha com textura mais escura, e também aqui ferramentas com visual mais escuro, e essa poderia ser a ideia da Ardósia. Os materiais feitos com Ardósia poderiam ter esse visual. No entanto, esse conceito aqui é referente a Blackstone, tá legal? Que foram aqueles blocos que chegaram na atualização do Nether, mas isso aqui é só para mostrar como os materiais, de fato, feitos da Ardósia poderiam ficar. Eu acho que isso deve acontecer. Deve não. Eu espero muito que aconteça, porque daria, como eu já falei, uma identidade para os materiais construídos com a nova Pedra das Profundezas. Bom, vamos agora conferir essa ideia que vocês já estão conferindo, que é uma armadura de ametista. Inclusive, isso aqui está sendo muito comentado recentemente, recentemente, e acreditem, é uma coisa que tem muito sentido. Para quem não sabe, na vida real, muitos cristais possuem uma grande resistência. Isso aqui abriu um além de pensamento que é o seguinte, já que agora temos aqui o Geodo de Ametista, que é essa nova estrutura subterrânea, onde conseguimos aqui os novos cristais de ametista, muitas pessoas estão pensando na possibilidade de craftar agora isso aqui, uma nova armadura feita de ametista. E o mais bacana é que, após tantos comentários, foi criado um datapack que já adiciona isso aqui no jogo, mas não apenas de armaduras, mas sim também de ferramentas. Olha só que legal. Vou criar aqui uma picareta feita de ametista e, galera, olha para isso. Sensacional. E o bacana é que dá para fazer praticamente todas as ferramentas do Minecraft. Ou seja, isso aqui é uma coisa que tem muito sentido e ainda pode aqui chegar no jogo. E tenho que falar para vocês que essa armadura aqui que fizeram foi muito bonita. E aproveita para comentar o que é que vocês acham sobre essa ideia. Inclusive, se vocês curtiram esse portal aqui atrás, Feito Cometista, eu recomendo que vocês confiram os vídeos anteriores aqui do canal, beleza? Onde eu mostrei essa ideia, que é muito legal para personalizar o seu mundo. E olha só, a ideia que vamos conferir agora é muito legal. Inclusive, quem me falou foi um inscrito aqui em um vídeo e eu achei bem bacana essa ideia, que já é pensão no futuro. Como a gente sabe, aqui vamos ter no jogo a adição do Mob Warden, que será essa fera que vai aparecer na caverna da escuridão profunda. E uma das características desse mob é que ele vai conseguir ouvir as vibrações do jogador. Ou seja, correr pela caverna, pular, são coisas que vão atrair o mob. No entanto, já foi falado pelo desenvolvedor desse mob, que está trabalhando muito com ele, que é o King B-Dogs, que o objetivo não é derrotar essa criatura. Ou seja, apesar dele ser um perigo, ele não é um alvo para o jogador e sempre lá atacar. Então, pensando nisso, um inscrito me falou uma ideia muito legal, que é o seguinte. A gente poderia encontrar um novo livro encantado nas cavernas do Mob Warden, para colocar nas botas. E isso aqui serviria... Cadê a bota? Ué, eu joguei a bota aqui, será que... Cara, cadê a bota? Eu peguei a bota agorinha. Enfim, a gente poderia colocar esse encantamento... Cadê? Agora senta aqui. A gente poderia colocar esse encantamento na bota, e seria um encantamento de passos suaves, passos leves, para poder correr e aqui tentar pular e fazer tudo normal, sem chamar a atenção desse mob. E onde é que isso aqui iria aparecer, esse livro raro? Ele iria aparecer exatamente aqui, nessa subestrutura do Mob Warden. Ou seja, chegando aqui, passando pelo desafio primeiro, dessa caverna escuridão profunda, a gente poderia encontrar esse drop dentro dessa subestrutura. E uma vez com esse livro aqui, que eu estou mostrando para vocês, a gente poderia colocar na bota e andar pela caverna escuridão profunda, sem atrair a atenção do Mob Warden. Eu acho que isso aqui é uma coisa que tem muito potencial e muito sentido para chegar numa futura atualização melhor, na versão 1.18 do Minecraft. E bom, pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. E aproveita para comentar qual foi a ideia que mais chamou a sua atenção. E claro, se você tem alguma ideia para a atualização Kevin Cliff's Update, pode ficar à vontade para comentar. E eu recomendo também os links aqui da descrição de vídeos bem legais sobre atualização, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!